A música gospel vem ganhando seu espaço no mundo inteiro. O estilo é diversificado e como forma de agradar a todo o público, existe música para todos os gostos, como o sertanejo gospel. Ficou interessado em saber um pouco mais dessa área? Então eu te convido a participar de um bate-papo com a dupla Gilberto e Isaías, que formam o sertanejo gospel. E nos estúdios da Docton TV eu recebo hoje a dupla Gilberto e Isaías. É uma dupla de sertanejo gospel, gente. Então é uma coisa diferente, uma novidade aqui para a Caratinga e região. E você é meu convidado para participar deste bate-papo. Nós vamos começar a conversar com Gilberto. Obrigada Gilberto pela participação em nosso programa, no Docton Entrevista. Muito bom receber você aqui em Terras Mineiras. É, na verdade é terra nossa, né, que eu também sou mineiro, só que eu estou lá no Espírito Santo, eu sou turista lá, né. Então é um prazer estar com vocês aqui, é tudo nosso, né. Aqui, igual o Pascoal, a nossa assessoria, nos trouxe aqui. E a gente está fazendo trabalho de divulgação e nós temos o prazer e o privilégio de estar aqui nessa tarde com vocês aqui. E vocês dando essa força para a gente aí. Prazer a toda a gente. Nós é que agradecemos. Gilberto, para o nosso telespectador, quem está em casa, conhecer um pouquinho mais da dupla, né. Como que começou essa vontade de cantar sertanejo de forma gospel? Na verdade isso começou desde criança. Eu ouvia muitos cantores aí cantando o Canal de Cristo. Aí quando o Daniel Sumel começou a carreira deles, que está estourando no Estado do Espírito Santo, a gente começou a seguir neles, cantando o Peebeck deles. E eu cantava, mas meu irmão, o Isaís, que é o meu parceiro, cantava, mas o outro rapaz gravei um CD, mas o meu irmão não deu certo. Aí em 2010, nós começamos a cantar junto, cantando na igreja. E daí uns seis, sete meses, Deus abriu as portas e gravou nosso primeiro CD. Gravamos o segundo e agora nós estamos no terceiro CD. Nós estamos com seis anos de carreira e três CD gravados. E estão levando aí a palavra de forma de louvor para o Brasil e o mundo, né, que Deus possa levar, nem só aqui no Estado de Minas, o Espírito Santo, mas que Deus possa levar a gente para outras terras que têm promessas. A gente, na verdade, já tem que ter uma agenda para confirmar na África do Sul. Rapaz, a pessoa está querendo fechar os patrocínios lá para levar a gente. Então nós estamos abrindo aí espaço. E estamos orando para Deus nos... O nosso objetivo é ganhar alma para o Senhor, né. Então o nosso objetivo é cantar. Ele deu para nós o dom de louvar, então eu não prego. Então nós estamos explorando o que Ele deu para a gente. E nós estamos aqui hoje para dar uma palinha aqui para o pessoal aqui, como é que possa... Vamos ver o nosso trabalho e é isso aí. Nós temos o Pascoal de assessoria aí. E segunda-feira estamos voltando para o Estado de Presidão, mas no final a gente deixou o contato, deixado tudo aí. E quem quiser adquirir também o nosso trabalho, a nossa agenda, é só ligar e vai conseguir achar a gente. Gilberto, essa paixão pela música gospel começou desde novinho? Ou você começou cantando outras músicas, outros estilos? Na verdade foi desde novinho. Eu cantava sozinho, eu era criança. Em casa? Em casa, com os pais. Eu ia com meu pai, meu pai, minha mãe, cantava de dupla na igreja. Aí eu comecei a cantar sozinho. Depois parei de cantar sozinho, comecei com meu irmão. Mas desde a idade de seis anos, já cantava na igreja errada, o pessoal ria de mim. Uma vez eu cantei. Aí um pastor riu de mim. Os meninos riam, né? O pastor. Não, filho, não riu de nada. O Jesus vai ensinar aí. Eu não esqueci, eu tinha uns cinco para seis anos. E isso aí vem no coração da gente e isso não sai, né? Eu sempre falo para o Zair na história, rapaz, música não tem danada. Isso aqui é que a gente vê um certo tipo de gente que já está velha aí, a gente conta coisas. Como é que está, filho, está tudo bem? Tem gente de 60 anos gravando um CD, mas é o que é. Tem no coração, então não consegue deixar. Quem tem o chamado, ele pode morrer, mas ele morre louvando o Senhor. Verdade. Gilberto, e quando que começou essa parceria? Como que se formou essa parceria com o Isaías? Como que foi a descoberta de vocês? Porque a gente... O encontro. Na verdade, ele é meu cunhado. Ele é casado com a minha irmã. Aí a gente cantando... Um dia teve uma festa e a gente falou, rapaz, eu estava cantando com o meu irmão e nós paramos. Eu falei, rapaz, o seguinte, já que você parou cantar com o seu irmão, por que você não faz nada com o Isaías? Ele foi para a minha cidade, que eu morava em Vitória, e eu morava em Itamarandim, que é aqui vizinho mesmo. Aí a gente chegou lá e falou, rapaz, o meu irmão não tem nada, mas eu vou cantar assim mesmo. Eu vou levar um cunhado meu. Chegou lá, a gente cantou, mas nisso a gente já estava separado na dupla já. Nós cantamos uma vez, e o pessoal, rapaz, que benção, o menino canta muito, hein? Eu falei assim, Deus é fiel. Aí a gente cantou, nós a gente cantou num domingo. Foi na igreja? Foi na igreja. Vocês se encontraram? Foi na igreja. Aí o pastor já falou na quinta-feira, tem como você vir na quinta? Dali, na forma a dupla, de um domingo para a quinta-feira. Estão na estrada até hoje, para a honra e glória do Senhor. Maravilha. E de onde vem a inspiração da dupla? Na verdade, a inspiração nossa. Nós viemos da linha Daniel Samuel, que sempre, desde o início da carreira dele que acompanha, e ele ia usar isso no sonho de gravar um CD e gravar com eles. e eles falavam, vamos gravar. Fomos lá gravar um CD com a participação deles. E eles, como os outros, muito conselheiro, rapaz, vocês pegam nesse caminho e explicam como, seja assim, não seja de duas caras. E a gente vai nesse ministério aí, na verdade, com sinceridade, porque as coisas para Deus têm que ser muito sérias. Então nós copiamos, não é que nós copiamos, e nós... Modelo, né? É modelo. E o nosso estilo de música é deles. A gente grava a composição deles, grava os galileus, grava de outras duplas aí. Então, nós temos o estilo. E aí, esse CD novo aí, tem os Vaneirão, sabe um pouco do estilo Daniel Samuel, mas pegou aí os Levitas também. Mas é tudo sertanejo. Do mesmo segmento. É, o mesmo segmento. Bacana. Gilberto, nós vamos continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, após o intervalo, e você é nosso convidado a continuar aqui conosco. Não saia daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.